Bom dia amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo, bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo, se você gosta de nossas histórias não esquece de deixar aquele joinha, temos nosso minuto de silêncio aqui para o nosso joinha, para você ir agora e já deixar o joinha, tá bom? Para o YouTube entender que vocês gostam desse vídeo, mais pessoas possam gostar e se puderem compartilhem esse vídeo nos seus grupos, no Facebook, fale do nosso canal nos outros grupos, porque gente, o YouTube infelizmente ele não está recomendando, né, esse tipo de canal, tipo de histórias, não sei o que o YouTube tem na cabeça, mas eu acho que não sei se ele acha, né, nossas histórias para adultos, sei lá, mas vídeo de besteira recomenda para todo mundo, né, quando é um vídeo de coisas, utilidade pública aqui, acha que talvez o assunto seja demais, mas ok, continuamos aqui com o nosso trabalho, então peço a vocês, se vocês puderem compartilhar o vídeo nos grupos, assim vocês ajudam muito o canal e ajuda a gente não parar, né, a gente não desistir aqui de estar gravando para vocês, tá bom? Bom, vamos à história de hoje, se você quer mandar a sua história, o e-mail está aí no início do vídeo ou aqui embaixo no box de informação. Oi, Dani, meu nome é Alice. Bom, vou contar a minha história, ai, vai dar uma novela, ela falou. Para entender como cheguei até aqui, vou começar a minha história lá pela minha infância. Estou desesperada sem saber o que fazer, não preciso de um conselho, uma ajuda, eu preciso enxergar uma luz no fim do túnel. Bom, estou enrolada num emaranhado de coisas, quem sabe alguém possa me fazer eu enxergar de outro ponto de vista. É muito legal o que ela falou aqui, né, gente, porque eu acho engraçado que quando eu gravo uma história para vocês, eu enxergo de uma maneira. Aí, quando vocês começam a comentar, eu penso, nossa, não enxerguei desse ponto, né? Então, como as pessoas têm capacidades diferentes de enxergar, às vezes, a mesma coisa, mas por pontos diferentes. Então, acho que isso que é legal no canal, a gente trocar essa experiência. Bom, nasci numa família de classe média, intermediária, não era nem pobre nem rica, mas com o suficiente para viver bem. Nunca me faltou nada, nada mesmo. Tínhamos de tudo, viagens, comidas, bacanas, brinquedos, passeios. Éramos em quatro pessoas dentro de casa, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, a caçula. Uma família tradicional. Meu pai sempre trabalhou muito, tinha um bom cargo numa empresa multinacional e nunca deixou a minha mãe trabalhar na vida. Assim como meu avô materno, também nunca deixou as filhas e as mulheres trabalharem. Somente homens. e acabou que formou todos os filhos. Essa atitude, meu pai acabou mantendo com a minha mãe. Ele trabalhava e ela em casa, cuidando dos filhos. Dani, a história da minha família é complicada. Então, prestem atenção nessa parte, gente, pra vocês não bugarem. Meu pai é tio da minha mãe. Ou seja, ele se casou com a filha da irmã dele. Vocês entenderam? O pai dela casou-se com a sobrinha, com a filha da irmã dele. Meu pai era caçula da minha avó paterna e minha mãe a filha mais velha da minha avó materna. Durante muito tempo, meus pais deixaram de conviver com a família. Acho que por causa disso, né? Que o tio casou com a sobrinha, né? Tanto que eles vieram do interior pra capital. As coisas só melhoraram com a família quando meu irmão já tinha uns dois anos e meu avô adoeceu. Então, ele mandou chamar minha mãe para conhecer o neto, que era o neto mais velho dele. Nesse meio tempo, minha mãe já estava grávida de mim, pois eu e meu irmão temos três anos de diferença. Nós dois nascemos no mesmo mês. Bom, aí ela fala que a mãe teve uma gestação complicada na gravidez do irmão, pois teve eclâmpsia. E a mesma coisa teve no meu parto. Ela quase morreu. Então, aí ela resolveu fazer, ligar as trombas, né? Fazer laqueadura. Não cheguei a conhecer meus avós paternos. Não lembro muito do meu avô materno, pois ele faleceu e eu era ainda pequena. Só lembro da minha avó materna. Sim, ela era um anjo. Meu pai sempre gostou de crianças. Ele levava sempre eu e meu irmão, meus primos e os filhos do vizinho pra passar períodos de férias escolares lá em casa. Então, lá em casa ficava uma verdadeira creche. Não tem nenhum dos meus vizinhos mais velhos que não se lembre do meu pai. Ele sempre foi muito carinhoso e muito presente. Ele era um paizão mesmo. Ele brincava com a gente na rua, sentava no chão, fazia comidinha. A batata frita dele era as melhores do mundo. Meu pai sempre foi muito participativo. Então, eu tive uma infância muito feliz. Uma coisa que me marcou muito é que meu pai sempre deu dinheiro pra minha mãe dividir com a gente. Tipo, comprar o que a gente queria. Nós sabíamos que 50% era dela e outra metade era pra ser dividida entre eu e meu irmão. Porém, ela nunca fez isso. Minha mãe fazia um caixa dois. E ai de nós, se não falássemos pro meu pai que tinha pego o dinheiro. Eu não entendi muito essa parte. Eu não sei se o pai dava tipo um dinheiro por semana pra mãe. Vamos supor, olha, 100 reais, 50 é seus, outros 50 divide com os meninos. Uma mesada, mas a mãe acabou nunca dando. Eu acho que era algo assim. Bom, eu sempre gostei de animais, assim como meu pai. Eu pegava bichos na rua e levava pra casa. Meu pai achava aquilo super engraçado. Pois meu pai cresceu na roça. A minha mãe odiava. Lembro que um dia eu ganhei um coelho e um tio foi me visitar. E acabou matando meu coelho. Sem querer, né? Deve ter sido, lógico. Tinha um pato também. Que ele matou, hein? Então não deve ter sido sem querer, né? Um dia eu quase matei meu pai do coração. Pois um domingo de manhã, acordei, dei um grito, comecei a chorar. Estava desesperada. Meu passarinho tinha morrido dentro da gaiola. Danei, eu tive muitos animais de estimação. Mas o que mais me marcou foi no meu aniversário de 13 anos. Quando meu pai me deu um cavalo de presente. A minha mãe surtou. Porque ele tinha gastado uma grana naquele cavalo. E agora ele ia ter que ficar me levando pra roça a cada 15 dias. Pois se não, ela não ia mais ter sossego. A imagem do meu pai descendo do carro na entrada da fazenda pra pegar meu cavalo nunca saiu da minha cabeça. Acho que não mencionei. Mas meu pai tinha um terreno no interior herdado da mãe dele. E minha mãe nunca gostou de ir pra lá. Pois eles fizeram tipo um sítio, né? Tudo ia bem. Mas três meses depois do meu aniversário, meu pai veio a falecer. Meu pai tinha um ponto de safena e morreu vítima de um infarto. Após retornarmos de um período de férias na praia e na roça. Eram nossas últimas férias. Eu me lembro de cada detalhe. Mas no fim, acho que meu pai sabia que ele ia morrer. Pois ele quis ir na roça depois de retornarmos do litoral. O que não estava programado, pois estávamos de mudança pro interior. Meu pai tinha comprado uma casa na cidade e disse que já estava na hora de voltarmos pra nossa terra. Ele tinha acabado de se aposentar, mas ele insistiu. E fomos somente nós quatro, o que era uma coisa rara, pois sempre tinha mais gente com a gente. A casa era grande. Tinha seis quartos. Me lembro que íamos ficar apenas de um dia pro outro na roça. Mas acabamos ficando lá por cinco dias. Até que uma tia irmã do meu pai ligou pra um outro tio meu, querendo saber do meu pai, pois ela tinha sonhado com ele. Como meu tio tentou ligar e não conseguiu falar com ele, a roça não tem muito sinal. Ele foi na casa da minha avó materna e ficou sabendo que estávamos lá na roça. Ele foi lá nos ver, ver se estava tudo bem. E disse pro meu pai ir embora, porque estava com a prisão de muita chuva e lá quando chove ninguém consegue sair lá de dentro. As estradas ficam intransitáveis por conta da lama. E além do terreno ser muito grande e não ter vizinhos. No dia que viemos embora da roça, para a casa da minha avó na cidade, Meu pai olhou cada detalhe da roça e começou a nos contar coisas da infância dele. Lembro que ele parou o carro em frente a um coxo e ficou olhando fixo pra lá. Outra coisa que me lembro foi que ele fez a própria lista de convidados do velório um dia antes de morrer. Junto com meu primo, ele disse que não queria ninguém chorando. Bom, viemos embora pra BH. No outro dia, meu pai passou mal. Quando eu vi ele saindo de casa carregado pelos vizinhos, eu sabia e sentia que eu nunca mais ia vê-lo. Dani, eu sempre tive essas premonições desde pequena. E até hoje essas coisas mexem comigo. Eu sou igual a menina que de um vídeo que você postou, que é aquele jeito em vidas passadas. E eu sei que tem mais mistérios entre o céu e a terra que ninguém consegue explicar. Bom, sofri muito com a perda do meu pai. Eu era muito apegada a ele. Onde ele ia, ele me levava. Eu era igual um chaveirinho. Tive que passar por psicólogos para poder superar. Mas, na realidade, eu nunca superei. Nessa fase também, começou meu inferno. Meu irmão, ele sempre foi endeusado pela minha mãe. E com a morte do meu pai, ele teve prioridades em casa. Ele escolheu o que ele queria, do jeito que ele queria e como ele queria. Quando eu fiz 15 anos, eu não quis festa. Porque eu não teria meu pai para dançar comigo. Então, eu queria um computador novo. No qual ela me deu reclamando muito, mas deu. E para o meu irmão, quando ele fez 18 anos, ela deu um carro sem reclamar nada. Aos 15 anos, também dei o meu primeiro beijo e comecei a namorar um garoto da escola. Porém, ele me fez de gato e sapato. Ele tinha uma namorada e eu não sabia. Minha família sempre foi católica. Então, íamos à missa todos os domingos. E esse rapaz, vou chamá-lo de Rafael. Ele também ia na igreja frequentemente. Pois ele também era amigo do meu irmão e fazia parte do grupo de jovens. Um dia do nada, ele pediu a minha mãe para namorar comigo. E ela deixou, porque ele era da igreja. Esse menino, por ser um primeiro namorado, me fez correr atrás dele igual uma idiota. Ele me traía, me dava altos perdidos. Além de beber muito, na mesma proporção que ele era muito trabalhador. Apesar de não necessitar, pois o pai dele tinha condições financeiras excelentes. Meu pai deixou minha mãe numa situação financeira bem confortável. Mas comecei a trabalhar com 16 anos numa loja de sapato como vendedora. Para ter as minhas coisas. Esse emprego durou seis meses. Pois sempre tive o foco de trabalhar de segunda a sexta igual meu pai. Depois eu fui ser menor aprendiz numa grande loja de departamento. Fiquei lá um ano e meio. Mas ainda não era o emprego dos meus sonhos. Quando fiz 18 anos, mudei de emprego. E comecei a trabalhar de telemarketing. Nos três primeiros meses, trabalhei tendo apenas uma folga na semana. Depois consegui uma vaga no setor que era somente de segunda a sexta. Então, ela falou que, bom, que trabalhou desde cedo, né? Nessa mesma época, uma irmã da minha mãe, vamos chamar de Tia Maria. Gente, todos os nomes aqui foram trocados, tá, gente? Ela traiu o marido, pegou os dois filhos dela e veio morar aqui em casa sem avisar nada. Disse que era somente por uns dias. Esses dias duraram um ano. Uma casa média de três quartos para seis pessoas. Ai, Dani, pode ser egoísmo meu. Mas nos primeiros dias foi beleza, visita é normal. Mas um ano é muita coisa, né? E Tia Maria sempre se escorou na minha mãe. Minha mãe comprava roupa, perfume, tudo pra ela. Nesse tempo, também, minha relação com a minha mãe começou a esquentar. Eu já tinha 18 anos. Eu poderia pegar, naquela época, o dinheiro da herança do meu pai, que meu pai tinha deixado pra mim. A minha mãe, ela fez de tudo pra que eu passasse esse dinheiro pra ela. Só que me recusei. E, além de tudo, eu pedi a minha tia pra sair de casa, pois com a parte desse dinheiro eu queria reformar meu quarto e colocar com uma cara mais jovem. Minha tia fez um inferno na cabeça da minha mãe. E lembro que eu cheguei do trabalho, minha mãe esfolou minha cara na parede e me deu um tapa que eu nunca mais esqueci. Ela me disse que eu não tinha o direito de fazer isso, que quem me mandava na casa era ela, que eu era uma ordinária. Foi essa palavra que ela usou pra mim. Fiquei muito puta. Saí e fui dormir na casa de uma tia e irmã do meu pai. Vamos chamá-la de Tia Anja. Anja 1. Ela morava próximo a nós. Ela é uma das responsáveis pelo meu pai ter vindo pra Belo Horizonte, pois ela o criou. Sempre conversava muito com essa minha tia. Ela me dava muitos conselhos. Eu não precisava falar nada. Apenas de olhar, ela já sabia como eu estava. Coisa que com a minha mãe nunca aconteceu. Com a vida da Tia Maria pra nossa casa, o meu irmão se pirulitou pra casa da Tia Anja 1 de Malicu e foi morar lá. Vendo essa situação, Tia Anja 1, porque eu acho que vai ter outra Tia Anja na história, tá gente? Por isso que essa é a 1. Foi conversar com minha mãe pra entender o que estava acontecendo e tentou alertá-la com umas doses de verdade sobre minha Tia Maria. Só que com isso, minha Tia Maria chegou no meio da conversa e arrumou o barraco. Bom, Tia Maria fez a cabeça da minha mãe para mudar da casa que era nossa, que meu pai construiu, pra ir morar de aluguel num apartamento. Então nos mudamos. Eu, a minha mãe, Tia Maria e seus dois filhos. Meu irmão não quis ir de jeito nenhum. Ele continuou na casa da Tia Anja. Tia Anja não tinha filhos, então tratava o irmão dela como se fosse um filho. Dani, lembra da casa que meu amor, que meu pai tinha comprado antes de falecer? Pois estávamos de mudança. Então, minha mãe vendeu pra pagar o empréstimo que ela fez para a Tia Maria. Então a Tia Maria, tipo, fodeu a vida deles, né? A casa, acho que é aquela de seis quartos lá do interior, lembra? A mãe dela acabou vendendo, gente. Ai, você vai vender patrimônio é um uó. Porque o dinheiro vai assim, né? Se acaba. Bom, nessa mudança pro apartamento, minha mãe conheceu meu padrasto, um bom vivã. Dez anos mais novo que ela. Daí em diante, a vida financeira e de saúde da minha mãe foi pro ralo. Pois meu padrasto bebia demais, minha mãe ficava de bar em bar com ele. Coisa que minha mãe nunca fez com meu pai. Lembra do meu namorado? Lembra do meu namorado? A família dele já conhecia a família do meu padrasto. E sabia que eles não eram boa bisca. Que eram envolvidos com bebida, cassino e drogas. Nesse tempo, meu namorado começou a ter um ciúme fora do comum de mim. Todas as vezes que ele ia lá na minha casa e o meu padrasto estava lá com o sobrinho dele. Então, o namorado começou a ter ciúmes, né? Que o padrasto ia, era dez anos mais novo que a mãe dela. E levava ainda o sobrinho junto. Bom, aos dezenove anos, eu já tinha meu carro. Era meu xodó. Mas eu ainda não tinha carteira de motorista. Apenas meu namorado que me levava pra cima e pra baixo. Quando ele podia. Só que ele começou a me dar uns perdidos no meu carro que ficava na casa dos pais dele. Pois na garagem do meu prédio não tinha cobertura pra guardar os carros. Ele saía, não me avisava onde ele ia com o meu carro. Começou a ficar de bar em bar. Igual a minha mãe e meu padrasto. Pois eles viam meu namorado nos bares. E começaram, então, a botar pilha na minha cabeça. Chamei o sobrinho do meu padrasto. Liguei na casa do meu namorado. E falei com o pai dele que eu precisava do carro pra fazer algo. Fui lá, tirei o carro. E não deixei mais o meu carro lá. Quando foi de noite, meu namorado foi na minha casa e terminou comigo. Achei que eu ia sofrer, mas nem sofri. Então, comecei a me aproximar mais do sobrinho do meu padrasto. E a minha mãe dando mó pilha. Quando fiz 20 anos, minha mãe se mudou pra uma outra cidade do interior com o meu padrasto. E eu fiquei sozinha no apartamento com meus primos. E minha tia Maria já tinha arrumado um namorado. E já tinha se mandado. Então, ela ficou ela e os dois primos nesse apartamento. E tia Maria não pagava nada. Os filhos moravam lá, mas tia Maria largou de mão. Dani, o sobrinho do meu padrasto, ele foi um cachorro. Ele me convidou para um casamento de um amigo. Fomos no meu carro, mas não era amigo. Era tio da ex-namorada dele. Acho que ele me levou para esfregar na cara dela que ele já estava com outra. Eu fui de inocente. Mas depois, quando eu soube, fiquei morrendo de vergonha. Quando minha tia Anja 1 ficou sabendo que eu estava sozinha no apartamento, ela me buscou. Então, eu fui morar com ela. Então, ficou ela e o irmão morando com o tia Anja. Passei a visitar minha mãe uma vez por mês no interior. Lá conheci, fiz muitos amigos, coisas que eu nunca tive. No qual algum deles eu carrego até hoje comigo. Lá também comecei a namorar outras pessoas. Vou começar pelo Diego. Vou chamá-lo assim. Namoramos oito meses. Até ele voltar para isso. Depois, veio o cafajeste mó. Esse minha mãe odiava por ser nove anos mais velho que eu. Mas namorei ele por um ano. Até acabar do nada. Quando ele ia na minha casa, ele não entrava. Ele ficava do lado de fora. Porque minha mãe não deixava ele entrar. Esse homem me fez de gato sapato. Ele namorava comigo e com a torcida inteira do Flamengo. Eu era oficial assumida. Aqui é nas festas. Mas ele pegava todo mundo. Até a menina que trabalhava na casa dele. Depois veio o Renato. Namoramos por oito meses. Esse foi foda. Pois eu achava que ia dar certo. Pois conheci a família dele de uma forma mais íntima. Sou muito amiga do irmão dele até hoje. Amiga mesmo. Sem interesse. Mas o pai tinha a fazenda em Minas. Então por isso que eles se conheciam. Esse meu amigo namorava uma amiga minha. No qual quando ele vinha do Rio me ligava e falava que já estava chegando. E sempre passava lá em casa para me pegar para a gente ir para a roça. Era engraçado. Pois eu levava o meu amigo para ele namorar. Inclusive fui madrinha de casamento dele. Com esse Renato quando ele veio com o irmão ver o pai. Conversamos por um mês até acontecer o primeiro beijo. Ele passou a vir do Rio todo mês. Teve uma época que ele veio com o irmão. E me ligou me chamando para ir para a roça. Mas não deu para eu ir. Lembra da Tia Anja 1? Então. Tia Anja tinha acabado de descobrir que estava com câncer. Foi um choque. Então ele veio. Foi para a roça. Teve uma festa lá. E minha amiga, na qual já abriguei várias vezes na minha casa. Chamou ele para ir em outra festa. E acabou ficando com ele. Então. A amiga dela chamou o namorado dela para ir para uma festa. Acho que ela não estava lá. Porque a tia estava com câncer e tal. Então a amiga acabou ficando com o namorado dela. Né? Vamos lá. É. Só a gente que ela fingiu que ela não sabia de nada. Contaram para ela que a amiga ficou com ele. Mas ela falou que se fingiu de sonsa. Dani, eu deixei para ver até onde ele iria. Se ele iria me contar. E nada. Quem me contou foi ela. Depois de um mês. Então eu mandei os dois. Né? Para aquele lugar. Ela por ser minha amiga e saber que eu estava com ele. E ele por estar comigo e ficar com ela. Sabendo que eu considerava muito ela. Bom. Passou mais um mês. E fiquei sabendo que ela estava grávida dele. Com a doença de tia Anja 1. Me aproximei do meu ex-namorado. Acabamos voltando depois de dois anos e meio. Tudo tinha mudado. E ele também. Depois a minha tia acabou falecendo. Fiquei muito deprimida. Pois só ia na minha mãe uma vez por mês. E acabei me apegando ainda mais ao meu namorado. Com depressão. Eu tive uma crise alérgica forte. E... Tive que tomar vários remédios. E nesse meio tempo acabei engravidando. Sempre tive vontade de ter minha família. No começo foi um mar de rosas. Né? Depois uma tormenta. Com a notícia da minha gravidez. Minha mãe acabou vindo para Belo Horizonte. Deus escreve certo por minhas tortas. Quando eu estava no quinto mês. Eu descobri que minha gestação era de risco. Fomos pegos de surpresa. Pela morte repentina do meu padraço. Que morreu dormindo. Com isso chamei minha mãe para voltar. Para BH e morar comigo. Nessa época. Eu já tinha trocado de emprego. Eu estava ganhando bem. Dani. A coisa boa no meio disso tudo. Foi que eu nunca deixei de trabalhar. E nem de estudar. Meu filho nasceu prematuro. Ele tinha um quilo e oitocentas gramas. Morei com minha mãe até meu filho fazer um ano. Depois eu e Rafael resolvemos morar juntos. Então ela não foi morar com o namorado assim. Que descobriu a gravidez. Só quando o menino fez um ano. Nisso ele tinha resolvido assumir as empresas do pai dele. Eu tinha uma pessoa que olhava meu filho. Quando eu estava trabalhando. Mas caí no conto do vigário. De poder ficar em casa. E não dei conta. Caí no conto do vigário. De poder ficar em casa. Que eu dou conta. Então eu acabei saindo do meu trabalho. E virei dona de casa. Nada contra. Mas essa vida definitivamente não é para mim. Quando meu filho estava com 3 anos. Eu resolvi entrar na faculdade. Tinha vários cursos. Decidi então fazer engenharia. Aqui vai começar meu tormento. Eu já. Tinha um curso de técnica de segurança do trabalho. Rafael tanto fez. Que arrumou um emprego para mim. Na empresa do primo dele. Ali ele podia me controlar. Sabia com quem eu conversava. A hora que eu entrava. A hora que eu saia. Eu ainda tinha sonhos. De me casar com o Rafael. E ter mais filhos. Mas ele nunca nem tocou. Nesse assunto. Entrei na faculdade. Contra o gosto dele. Logo em seguida. Pedi demissão da empresa. Porque estava impossível. O controle dele. 24 horas por dia. Então ela não ficou na empresa. Lá do primo de Rafael. Quando ele soube que eu fiz isso. Ele ficou puto. Mas eu já tinha feito. Eu já estava em casa. Novamente. Então afundei minha cabeça nos estudos. Na época que moramos juntos. Tínhamos de tudo. Não faltava nada. Eu tinha carro. Viagens. Eu, minha mãe. Meu filho. Pois ele nunca ia. Todo lugar que eu ia. Rafael nunca estava junto. Então Rafael dava dinheiro. Proporcionava um vidão para eles. Mas nunca estava com eles. Comecei a ir sozinha mesmo. Sem ele. Estava nem aí. O problema nunca foi financeiro. Mas todo lugar que eu ia. Eu estava sozinha. E ele ainda me dizia. Se quiser ficar comigo. É assim. Pois não vai te faltar nada. Mas se você não quiser. Pega suas coisas. Vai embora. Então. Rafael achava o seguinte. Eu te dou tudo. Eu te dou dinheiro. Eu te dou viagem. Eu te dou carro. Sua casa não falta nada. Nem para você. Nem para sua mãe. Nem para meu filho. Mas. A companhia dele mesmo. Não tinha. Era outra viúva de marido vivo. Então. Ele bancava em tudo. Mas também. Ele não queria. Estar ali com eles. Que. Às vezes. São esses momentos. Que a gente quer. O dinheiro é bom. É legal. Óbvio que é. Não vamos ser hipócritas. Mas. A gente também queria. A presença ali. Do marido. Tenho certeza que ela queria. Estar passando esses momentos. Com a pessoa que ela gosta. Com o pai do filho dela. Mas ele falava que se para ficar com ele era assim mesmo. Se não. Ela que pegasse as coisas e fosse embora. Várias vezes ele falou isso. E eu sempre fiquei calada. Pois pensava que um tinha que ceder para dar certo. Outra coisa que me incomodava. Era que tudo que ele tinha. Ele tinha que pedir bênção ao pai para fazer. Até hoje. Essa situação foi me enchendo. Cansando mesmo. Eu só era casada no Natal. Era a única data que ele aparecia comigo. Mesmo assim. Quando ia. Ele bebia até perder a noção. Ele não ficava agressivo. Mas ele falava alto. Um escândalo atrás do outro. Rafael se afundava na bebida cada dia mais. Eu não sou de beber. É muito raro. Uma vez ou outra. Eu sempre gostei de ir aos shows. E ele sempre foi com cara emburrada. E quando ia. Bebia até perder o rumo. E eu tinha que dirigir. Pois eu morria de medo dele bater o carro. Morávamos de aluguel. Pois ele sempre teve apartamento. Eu como gosto de bicho. Eu não queria apartamento. Eu queria uma casa. Por questão de espaço. Nesse meio tempo. Meu filho já estava com 4 anos e meio. Minha mãe resolveu então voltar na terra natal dela. No interior. Eu nunca morri de amores pela minha mãe. Mas eu a respeitava e a amava a minha maneira. Mas ela amou meu filho mais do que amou a mim mesma. Eu tenho certeza. Meu filho era o xodó dela. Ele olhou. Ela. Ela olhou ele. Né. Quando pequeno. Para eu poder trabalhar. Estudar. E eu sou imensamente grata por isso. Meu divórcio ocorreu. Depois que a minha mãe foi embora. Ela me passou a casa. Onde morávamos na época do meu pai. Reformamos a casa toda. Pois a casa era boa. Mas ficou muito largada. Depois que mudamos. Rafael começou a beber mais ainda. Eu já não suportava mais nenhum cheiro da bebida. Eu tinha pavor do cheiro da cerveja. Com o tempo parecia que a casa inteira fedia a cerveja. As camisas dele eram suportáveis de lavar. Por causa do cheiro de bebida misturado com suor. Ficamos nessa situação por um ano. Até que minha mãe me deu de presente de aniversário. Um par de ingressos para um show bem badalado em BH em setembro. Chamei ele para ir. Mas em vão. Bom. Ele não foi. Então chamei minha fiel escudeira. Uma amiga de anos. Falei. Ok. Pois a minha mãe já havia comprado o ingresso. O ingresso era caro e o show era no sábado. Eu saí na quinta-feira para comprar uma roupa para ir no show. Com essa minha amiga. E Rafael sabia que eu ia. Eu saí à tarde. Quando eu cheguei em casa à noite. Parecia que Rafael estava possuído. Ele gritava feito um louco. Perguntando onde eu estava. Que eu não estava com a minha amiga. Que ele não ia trabalhar para a mulher ficar andando de carro. E colocando chifre nele. Dani. Conversa de boteco. Ele tinha a mente muito fraca. Eu fiquei calada. Como eu não respondia. Ele enfiou a mão na minha cara. Eu só chorava. Pois eu considerava muito os pais dele. Liguei para a casa dos pais dele. Meu sogro e minha sogra vieram buscá-lo. Eu fiz errado. Fiz. Eu deveria ter ligado para a polícia. Mas pensei no meu filho. Que estava na casa dos pais dele. E também pensei nos pais dele. Que foram os pais para mim. Desde que a minha mãe tinha se mudado. Pois eles sempre cuidaram muito bem do meu filho. Nesse dia ele foi para a casa dos pais. E no outro ele veio em casa. Tirou as coisas e foi embora. Dani me separei. Num mês. E comecei a trabalhar no outro. Dica para as meninas que ficam com medo do divórcio. Por conta da situação financeira. Dê seus pulos. Façam seu bico. Qualquer coisa legal que faça o dinheiro circular. Antes de me separar. Fiquei quase dois anos em casa. Mas comecei a importar produtos de beleza. Eletrônico. Essas coisas que estavam em alta no momento. E eu revendia no mercado livre. Nunca deixei de ter meu dinheirinho. Mesmo que Rafael não gostasse. Como eu faço engenharia. Dei meus pulos. Não esperei o dinheiro da pensão. E comecei a fazer estágio. Afundei a cabeça nos estudos e no trabalho. Para evitar constrangimento. Pois ele acabou confirmando. Em algumas conversas. Que eu o traia. Todos meus vizinhos me olhavam estranho. Porque afinal. Rafael era muito trabalhador. E eu que não soube dar valor. Eu era o comentário da rua. Mas ninguém sabia o que se passava dentro da minha casa. Durante um ano e meio. Eu somente trabalhei e estudei. Nem saia de casa. Era trabalho e faculdade. Até que por incrível que pareça. Minha mãe. Vinha cada 15 dias nos visitar. E no final de semana. Ela ficava com meu filho. Disse que eu tinha que sair. Que eu tinha que conhecer outras pessoas. Nem que fosse para eu ir ali no shopping. Comprar uma blusa. Eu disse que eu não queria ir em lugar nenhum. E ela dizia. Filha. Um dia seu filho vai crescer. Vai criar asas. Ame-o. Ensine a ele as coisas da vida. Mas deixe ele viver. E viva também. Pois esse. Né. Você tem que viver. É seu tempo. Foi quando uma amiga me chamou para viajar. E eu topei. Fomos para Cancun. Eu sendo estagiária. Eu era estagiária ainda. Quando voltei comecei a sair com as meninas do trabalho e da faculdade. Meu estágio que era de dois anos acabou. E fui contratada. Me empenhei muito no estágio. E meu perfil de liderança. Como eu já tinha experiência de supervisão. Acabou a empresa contratando ela. Né. Sabe que eu cheguei a pensar. Vou ficar dois anos nesse emprego. Vou sair. Vou fazer um intercâmbio. Quero conhecer o mundo lá fora. Então. Começou meu inferno pessoal. Com essa promoção. Acabei viajando muito. Pois é a empresa que eu trabalho. Tem obras espalhadas no país inteiro. Que eu amo. Pois é uma sensação de liberdade. Eu não fico presa num escritório. Sempre tem um local diferente para eu conhecer. Essa parte não agradou muito a minha mãe não. Pois. É. Eu pedia para ela vir. Para ficar com meu filho. Pois o pai não queria. Pois ele é contra a mulher trabalhar. Está em obra. Eu toda feliz. E vinha todo mundo com um balde de água fria. Poxa. Eu estou no emprego dos sonhos. Que eu sempre quis. Minha mãe dizia que eu estava insuportável. E que eu já estava me sentindo a engenheira. Ela falava num tom pejorativo. Sei lá. Afim de me diminuir. Ela era a pessoa que mais deveria me apoiar. Pois ela sempre me criticava quando eu queria ficar em casa. E agora que eu saí ela me criticava também. Eu chegava maravilhada. Contando as histórias das cidades que eu tinha ido. E minha mãe com aquela cara de bote. Eu sempre trazia algo de cada lugar do país. E ela me olhava como se eu tivesse matado alguém. O pai do meu filho nem conversava comigo. Eu não estava nem aí. Se eles estavam pensando de mim. Eu me assentava no máximo por uma semana. Mais do que isso eu não fazia. Pois eu sei que poderia prejudicar meu filho. Então gente. Olha. Eu vou só parar um minuto aqui. Vocês viram como é difícil. Uma mulher às vezes a gente. É. A gente venceu profissionalmente. É inveja gente. Às vezes vem até da casa da gente. Até da família né. Porque é aquilo que eu falo. A mãe sempre falou para ela correr atrás de tudo. Na hora que ela começou a progredir. Né. Tipo cortar. O que acontece. As pessoas querem te ver bem. Mas nunca melhor que elas. Já falei isso para vocês. Então assim. Quanto mais a gente cresce profissionalmente. Muitas pessoas que a gente acha. Né. Que estariam do nosso lado. Pessoas que a gente acha. Que vão ficar feliz pela gente. São as pessoas que mais ficam com inveja da gente. Isso aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos. Quando eu comecei a crescer na Amazon. Pessoas que eu conheci aqui. Que já estavam aqui há muitos anos. E continuavam fazendo a mesma coisa de quando chegou. Começaram a apontar o dedo para mim. E me criticar. Por isso que é melhor ficar sozinha mesmo. Eu, meu marido. Minha vidinha aqui. Porque. Sinceramente. As pessoas elas querem te ver bem. Mas elas não querem te ver melhor do que elas. Tá. Então a partir do momento que você mostra a sua competência. Você mostra o seu trabalho. Você começa a crescer. Tem muita gente aí. Que vai te criticar. Que vai apontar o dedo para você. Vai falar. Aquela ali. Não sei o que. Não sei o que. Então. Isso aí mulheres. Não tenham medo. Se forem criticadas. Mas cresçam. Tá. Não deixem. Não deixem a vida profissional de vocês. Parar. Por conta de ex-marido. Ou de alguém que está falando. Ai você. Não. Muitas vezes. Né. Tem coisas que você vai crescer. Que você vai. Né. As vezes vai fazer uma viagem a negócios. Vai fazer isso. Vai fazer aquilo. Isso aí é. Seu crescimento mesmo. Dentro da empresa. Então assim. Vai em frente. Vá à luta. E não deixe que. Nem. Sabe. Que ninguém aponte o dedo para você. Queira falar coisas de você. E. Para mim isso tudo é. Inveja. Inveja da sua capacidade. Inveja do que você se tornou. E ela não. Dani. Eu assumi o setor defasado na empresa. No qual eu comecei a colocar a minha cara. Eu deixava a diretoria abismada. Eu cheguei a melhorar processos. Efeituei treinamentos. Troquei pessoas. Chamei novas. Bom. Ela se destacou dentro da empresa. É. Até que um dia. Num do treinamento. Conheci Anderson. Enquanto eu ministrava o treinamento. Ele não parava de olhar para mim. Ele me olhava de cima e embaixo. Comecei a ficar sem graça. Pois é um setor completamente masculino. Comigo tinha apenas três mulheres na sala. No primeiro dia. Ele só me olhava e não dizia nada. No segundo. Eu percebi. O pessoal mais à vontade. Se enturmando mais. Tive alguns conflitos. E tive que escutar os questionamentos de todos. Alguns até rudes. Pois tinha gente que estava ali há dez anos. E não tinha visto melhoria na área. Algumas pessoas acham que mulher não serve. Não serve para efetuar gestão. Ouvi muita coisa. Algumas que me deu vontade de chorar. Mas continuei de pé. Uma das meninas me chamou para ir com eles. Num barzinho. Depois do expediente. Eu disse que não dava. Pois eu tinha prova na faculdade. E Anderson só me olhava e me deu um boa noite. Bem sem graça. No terceiro e último dia do treinamento. Meu chefe resolveu aparecer. Com churrasco após o expediente. Então não tive como escapar. Tive que ficar. E quando acabou o churrasco. Foram todos para um barzinho. Eu fui também. Quando deu meia noite. Eu disse que tinha que ir embora. E Anderson se propôs a me levar para casa. Eu disse que não. Que eu ia de Uber. Ele disse que era perigoso aquele horário. Pois eu estava sozinha. E que ele me levaria. Eu falei que não precisava. Pois eu já tinha chamado o Uber. Bom. E ele resolveu ficar comigo. Esperando o Uber chegar. No dia seguinte. Ele me perguntou se eu estava bem. Se eu tinha chegado bem. Eu disse que sim. Daí em diante. Ele começou a me mandar mensagem todos os dias. Passamos a conversar mais. Depois do treinamento. Comecei a colher os frutos positivos dele. Comecei a melhorar o ambiente. A produtividade. Cheguei a ganhar aumento de salário. Nesse meio tempo. Passei a sair mais. E fui convidada para ir no show do Gustavo Lima. Em Patos de Minas. Eu disse que não dava. Pois a minha mãe havia acabado de chegar em casa. E eu não iria sair no final de semana. Né. E na segunda-feira eu teria que ir para Porto Alegre. É trabalho. Ele me disse ok. E ele foi. Mas de lá ficou me mandando mensagem. Que eu estava perdendo o show. Que o show era muito bom. E blá blá blá. Ele voltou para BH. E foi embora para a cidade dele. Pois ele trabalhava numa. Na mesma empresa. Mas em outra cidade. Depois de um tempo. Ele foi para uma vida gerente de obra. É. E colocou outro rapaz na área. Que atuava junto a mim. Mas não perdemos o contato. Ele me mandava sempre mensagem. Um belo dia. Ele me ligou. Dizendo que estava vindo para BH. E queria me ver. Estávamos apenas no flerte. E eu disse ok. Até que ele concordou. Em me pegar na faculdade. Né. Ficamos conversando. Não rolou um beijo sequer. E. Decidimos que seríamos amigos. E gente. Depois que eles decidiram. Que seriam só amigos. Eles foram um dia. Num barzinho. Ele puxou ela. Acabou dando um beijo nela. Né. E ela falou que a partir desse dia. Eles não se desgrudaram mais. Ele vinha quase todos os finais de semana. Para BH. Bom. Eles ficaram alguns dias ainda. Só nos beijinhos. Nos abraços. Blá blá blá. Até que. Quando nos encontramos. Pela terceira vez. Acabou rolando. Foi incrível. Ele foi super carinhoso. Atencioso. E. Procurava me satisfazer. Eu fui casada. E meu ex-marido. Nem se preocupava comigo na cama. Então no começo. Eu achei aquilo até estranho. Dani pode parecer besteira. Mas foi a primeira vez. Que o toque de pele de alguém. Me fez me arrepiar na cama. Bom. Eu estava muito bom. Para ser verdade. Até que. Descobri que Anderson era casado. Ele era casado há quatro anos. E tinha uma filha de quatro anos. Entrei em choque. Até então. Ela não tinha ideia. Que o homem era casado. Tá. Ele veio. Pediu para conversar. E eu fui. Ele me disse que o casamento dele estava acabado. Chorou. Me pediu desculpa. Disse que gostava de mim. Blá blá blá. Aquilo tudo. É história que já sabemos. Ainda. Fiquei com ele por mais duas vezes. E disse para ele tomar um rumo na vida dele. E deixei de conversar com ele. Bloquei ele no WhatsApp. É... Até que um dia ele acabou me ligando na empresa. E eu fui obrigada a atender, né? Eu estava roxa de raiva. Perguntei se ele estava precisando de algo. Sobre o serviço. Ele me disse que não. Que ele só queria ouvir minha voz. E eu desliguei o telefone na cara dele. Bom. Deixamos de nos falar no final de julho de 2019. Em julho. Meu filho pediu ao pai de presente de aniversário. Uma viagem para São Paulo. É... E o ex deu a viagem e ainda foi com a gente. Tirei uma semana para fazer a vontade do meu filho. Mesmo separados, nunca deixamos de conversar por conta do nosso filho. Sempre buscamos manter uma boa relação. E ele também está tentando ser um bom pai. Mas só no quesito financeiro, né? Ele disse que a parte dele ele está fazendo. Tipo o ex dela de dinheiro resolve tudo. É assim. É... Ele mudou um pouco. Ele pede para voltar. Mas ele não parou de beber. Durante a viagem. Ele sempre estava com o copo de bebida na mão. E eu não via a hora de ir embora. Dani, dia 19 de agosto agora. Minha mãe veio para minha casa. Me visitar e passou mal. Ela ficou internada. E veio a falecer. A falecer. Nesse dia, meu ex-marido estava lá em casa. Para pegar algumas coisas do meu filho. Pois nesse período, nosso filho estava ficando com ele. Pois eu me dividi entre o trabalho e o hospital. Quando eu recebi uma ligação do hospital pedindo para eu ir lá. Eu fui. Eu, meu irmão. E meu ex. Quando eu recebi a notícia. O louco do meu ex pegou o telefone. E saiu gritando. Que a minha mãe tinha falecido. Para todo mundo. Se eu pudesse, eu tinha matado ele ali mesmo. Achei uma falta de respeito. Ele não respeita nem a minha dor. Dani, ele já estava bêbado. Em pleno sábado. Duas horas da tarde. Isso não foi tudo. Para completar o dia, os pais dele passaram na minha casa. Para me dar as condolências. E ele falou para os pais dele. Que ele iria voltar a morar na minha casa. Eu não tinha força nem para responder. Eu estava com vontade de tocar todo mundo ali de casa. Pois eu queria ficar sozinha. Mas minha boa educação não deixou. Bom, no meio dessa confusão toda. De perder minha mãe. O ex querendo voltar. Feito um louco. Eu tive um piripaque. Que por mais que não fosse muito apegada a minha mãe. Eu senti muita perda dela. Passei mal. Fiquei quatro dias sem comer. Meu corpo doía. Até que fui no médico. E descobri que eu estou grávida. Do Anderson. O casado, gente. Fiquei uma semana afastada. Em estado de choque. Meu irmão estava todo feliz. Dizendo que agora, quem sabe, eu teria uma menininha. Demorei uma semana para ligar para ele e contar. Na realidade, mandei uma mensagem via WhatsApp. E ele me retornou. Ele achou que eu estava brincando. Ele conversou comigo por duas horas no telefone. Tentando me acalmar. Eu tinha dado uma surtada. Ele pediu que eu me abrisse com o meu chefe sobre a minha gravidez. E que se eu sentisse a vontade de contar quem era o pai, eu poderia fazer. Mas eu não tive coragem de falar para o meu chefe quem era o pai. Meu chefe me deu um abraço, tudo feliz. E disse que depois da chuva, né, vem a bonança. O que me assusta é que ele fala nós numa facilidade como se ele não fosse casado. Ele disse que temos um ao outro e que eu podia contar com ele. A esposa dele já trabalhou na nossa empresa e voltou a trabalhar novamente. Levei até um choque na semana passada. Pois eu recebi um e-mail solicitando o treinamento dela. Bom, então ela, gente, teve que treinar a esposa do Anderson, tá? Ela até perguntou ao Anderson, por que você não me falou nada, que ela voltou, né? E ele falou que foi tudo muito rápido, que não deu tempo de contar para ela. Aí ela falou assim... Aí o Anderson falou que vai conversar com a esposa, vai falar que não ama mais, que se envolveu com outra pessoa, que a outra pessoa está grávida. Mas ele não quer deixar de ter contato com a filha, que é a filha dele com essa mulher, né? Dani, mas eu sinto que tem muita questão financeira na história deles. Acho que ele não quer perder. Além de uma coisa me chamar a atenção, quando ele me disse que ele transferiu o amor que ele tinha por ela para a filha dele. O que me leva a querer que ele realmente não é uma esposa como mulher mais. Bom, efetuei três dias de treinamento com a esposa do Anderson. Hoje terminei o treinamento me sentindo um lixo. Sabe, eu me coloquei no lugar dela por saber das coisas. E ela lá conversando comigo normalmente como se fosse uma nova colega de trabalho. E eu toda hora tentando me esquivar de assuntos que não eram relacionados ao trabalho. Eu pude pegar algumas informações aleatórias da vida deles. Durante esses dias, senti que o relacionamento deles é morno. Mas isso não justifica nada. Se realmente ele me assumisse, eu teria coragem de ficar com ele. Mesmo sabendo que eu poderia perder muita coisa. Ele não aparenta ser uma má pessoa. Acho que também é igual a mim. Que também tentou o amor e não deu certo. E está num casamento frustrado. Então ela queria a opinião de vocês, Alice. O que ela faz? Ela está grávida. Ela não sabe o que fazer. Vamos lá. Bom, ela contou a história toda da vida dela. O primeiro marido e tal. O primeiro marido a gente vê ali que foi um casamento bem... Bom, você acabou num... Esse negócio de bebida. Deus me livre. Acaba com qualquer casamento, né gente? Vício, né? Não vou falar só bebida. Qualquer tipo de vício, eu acho. Acaba com qualquer casamento. Meu Deus. É inacreditável. Sabe? Às vezes a pessoa pode ser boa, tudo. Mas o vício acaba com tudo. Amiga. Eu nem sei o que te dizer. Nossa. Eu imagino que você sentiu. Tipo, você ali treinando a mulher do cara. A mulher do cara sem saber de nada. Que você está grávida do marido dela. Eu imagino. O que você deve ter sentido? Olha aí, gente. Aí, a gente não pode nem falar. Porque ela nem sabia que o cara era casado. Ela foi descobrir depois que esse cara era casado. Entendeu? Então, assim... Tá vendo, homens? Vocês fazem uma... Né? Vocês criam, sabe? Uma situação de... Por causa de uma mentira. E olha agora quantas pessoas envolvidas na história. Ela. O cara. A mulher do cara. Filha do cara. Querendo ou não o filho dela. Mais o filho que ela está carregando. Então, assim... Cria toda uma... Né? Olha. Eu acho o seguinte. Sabe? Não dá pra... Não dá pra ficar cobrando as coisas. Você vai cobrar o que desse cara? O cara está lá casado. Você falou... Ah, eu acho que tem muito no quesito financeiro e tal. Sei lá. Às vezes o cara não quer separar. Não quer dar pensão. Às vezes se acomodou ali. Eu acho o seguinte. Poxa. Se ele está com ela. Né? Porque o cara sempre usa essa desculpa. Ai, meu casamento não está bom. Não sei o que. Mas está ali. Não sai de casa, né? Eu sei que também tem muitas mulheres que às vezes o casamento não está bom. A gente acaba ficando nessa situação. Alguma coisa prende ali. Mas eu acho que está na hora agora dele tomar uma resolução da vida dele, né? Se ele vai ficar com você. Se ele vai ficar com ela. O que não dá. Eu só acho assim. Não entre nessa de ficar com o cara casado. Entendeu? Se ele quer realmente ficar com você. Que ele resolva a situação. Já que ele soube mentir lá pra você lá no começo. Que agora ele resolva a situação com a mulher dele. E sim tome uma decisão. O que ele quer fazer da vida dele. Sinceramente, eu, eu vou falar por mim, Daniela. Eu sei que é muito fácil falar quando a gente está de fora. Mas eu não sei nem se eu ficaria com um cara desse. Porque já foi tanta mentira ali, né? Desde o começo. Porque se o cara ainda abre o jogo com você desde o começo. Olha, eu sou casado, não sei o que. Você vai porque você quer, né? Você, mas a partir do momento que o cara mente, né? Ou omite, não sei, uma questão dessa. Eu não sei nem se eu estaria com um cara desse. Teria, lógico, eu teria um filho. Mas se você tem condições. Se você tem seu trabalho. Se você tem, né? Você já tinha sua mãe, óbvio, pra te ajudar ali. Mas, sabe? Mete as caras. Vai ter esse... Eu sei que é difícil criar dois filhos sozinha. Porque, pelo visto, o primeiro marido ali é só na questão financeira que ele ajuda, né? Mas pensar bem, Alice. Tem mulheres aí que nem na questão financeira o homem ajuda, né? Então, assim, você está até no lucro. Se a gente for pensar um pouco. Mas, gente... Eu não sei nem se eu ficaria com esse cara, não. Não sei se eu ia querer muita explicação, não. Sei lá, dá tempo ao tempo, sabe? Ver o que ele vai resolver. Também não é você ficar esperando ele resolver a vida dele, não. Mas, vê o que ele quer da vida dele. Você vai tendo sua gravidez. Cuida do seu trabalho. Cuida das suas coisas. A questão da mulher dele... Bom, a mulher dele, uma hora... Isso aí ela vai ter que saber. Entendeu? Então, assim... Ele chegue e já conte isso pra mulher dele. Porque, também, a pessoa... A mulher trabalhando aí junto com você. De vez em quando... Daqui a pouco, todo mundo vai estar sabendo, né? Apesar que você falou que não falou na empresa nada. Mas, daqui a pouco, essas coisas... Não tem mentira que fique acobertada. Eu acho que você tem que deixar ele resolver a questão... Porque a mulher dele não é sua, né? Foi ele que mentiu, né? É... Mas, meninas... Outra coisa. Vamos usar camisinha, né? Eu sei que... Às vezes, né? É gostoso e tal. Mas... Não é nem questão só de gravidez. Eu peço também questão de doença, sabe? Às vezes a gente não conhece a pessoa direito. Então, vamos nos... Como é que fala? Nos proteger. Mas, né? Aconteceu. Acontece. Não tô aqui pra julgar ninguém. Não tô aqui pra julgar pedra em ninguém. Que Deus me livre. Não sou melhor que ninguém. Também cometo erros, né? Também tenho lá minhas fraquezas como vocês. Mas, eu gosto sempre de tocar nesse assunto da proteção. Porque, igual eu falo, né? Não é só pegar um filho. A gente pode pegar outras coisas. Olha, ele parece ser uma pessoa boa. Igual você falou. Parece ser uma pessoa isso. Parece pra pessoa aquilo. Mas, então, vamos... Né? Deixar ele demonstrar aí. E aí? O que ele quer da vida dele? Será que o casamento dele realmente está morno? Será que realmente se acabou? Será que ele realmente quer se separar? Né? Será que ele realmente quer te assumir? Assumir um filho? Porque, às vezes, ele pode ter gostado de ficar com você e tudo. Mas, não é o que ele quer. De repente, ele não quer assumir uma mulher. Não quer ter um filho com outra mulher. Então, assim... Deixa ele resolver lá a parte dele. E você veja aí a sua. É isso realmente que você quer? Você quer ficar com um cara desse? Olha, eu penso assim. Se o cara fez isso... Com você... Né? Ficou com você? Estando casado com ela? Quem te garante que ele também não fará isso? Estando aí com você? Ah, sei lá. Sabe? Porque... Cara, minha filha, não mostra nada. Jeito bonzinho não mostra nada. Tem que ver como é a pessoa. E, pelo visto, assim... Você não conhece tão a fundo essa pessoa. Né? Temos que ver como que é o tipo dele. Pode ser aquele que come quieto. Né? Como diz o outro. Então, assim... Você tá grávida, ok. Já está. Né? Parabéns. Que o seu bebê venha com bastante saúde. Agora, a questão... Se você vai ficar com ele, se não vai... Eu acho, assim... Essa questão... Dele quanto a gravidez... Ele que chegue pra mulher dele, fale... Né? Porque quem é casada aqui é ele. Você... Até então, você está divorciada. Você está solteira. Nem pense esse negócio de voltar pra esse ex. Ok? Que ele tem grana, ok? Mas eu acho que isso... Você nem cogitou. Mas eu só vou dar... Porque... Ai, gente... Esse negócio é de vício. Minha amiga... Você sabe como é que é, né? Você passou por isso. Então, assim... É complicado. Né? Você ficar com alguém que é viciada em bebida. Viciada em jogo. Ou é viciada em alguma coisa. É complicado. Essas pessoas... Elas não vão mudar, assim... Do dia pra noite. Então... Pode ser mais uma dor de cabeça. Hoje você não tem mais sua mãe pra te ajudar. Você não tem mais sua tia. Então, assim... É você por você com seus filhos. Então... Mete as caras no seu trabalho. Cresça cada vez mais profissionalmente. Né? Quando tiver o bebê... Você não vai ser a primeira mulher que teve um bebê sozinha. Nem vai ser a última. Mas que bom que você tem condições, de repente, de ter uma funcionária pra estar em casa. Te ajudando com a criança. É... Ele tem que contar pra mulher dele o que tá acontecendo. É... Eu não gosto de mentira. Porque uma mentira, uma hora ela vai vir à tona, sabe? E... Eu fico imaginando a sua cara dando um curso lá pra mulher do cara. Igual você falou, se sentiu um lixo, né? Eu acho que eu me sentiria também. Tipo, se eu olhar pra mulher do cara e pensar... Meu Deus, ela não sabe nem o que tá acontecendo. Ela não faz nem ideia do que que tá rolando. Mas também, gente, não acho que a culpa seja dela. Porque ela nem sabia que o cara era casado. Né? Então, pra mim, a culpa é do cara. Ele é casado. Ele que tem que respeitar a mulher dele. Ele tem que respeitar a família dele. Ah, não tô feliz no meu casamento. Então, você para, cara. Para de ficar aí. Olha aí. Olha, olha, olha a confusão que você arrumou agora. Você engravidou uma mulher, que saiu de um relacionamento, que tem um filho. A sua mulher tá lá com uma filha de quatro anos. Agora você vai ter que contar lá, sabe? Aí fala, ai, mas... Nossa, meu casamento tava ruim, não sei o que. Mas tá lá com a mulher, não se separa. Então, assim... Pô, seu casamento tá ruim. Chega, conversa, vamos separar. Deixa a mulher livre também. Você não quer nem perder a sua, mas quer ficar com as outras. É mais ou menos isso, sabe? Então, sinceramente, eu já não confio nesse tipo de homem. Então, pense muito bem o que você quer fazer da sua vida. Porque, sinceramente... Não sei se esse cara aí é a melhor das escolhas pra você, não. Não sei mesmo. Sério. Não sei se eu ficaria com um cara, assim... Ai, muita mentira envolvida. Muita, sabe? Muita coisa envolvida. E... Não sei se seria minha escolha, não. Minha escolha seria pelo meu filho. Mas, sinceramente... Antes só do que o maior acompanhado. Já dizia minha mãe. Então é isso, amores. Deixo aí pra vocês o que vocês acharam da escolha dela. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.